Olá meus amigos, boa tarde Fazer aqui mais um vídeo para o canal Um pouco da vida no campo Beleza? Gravar aqui Um pequeno vídeo Para o nosso canal Quero aqui agradecer a cada um de vocês Que assistem o nosso trabalho, nossos vídeos Que Deus abençoe cada um de vocês Beleza? Estou aqui no pátio da antiga usina Capricho Aqui ó Aqui é o pátio da antiga usina Capricho Vou fazer aqui um pequeno vídeo Mostrar um pouco a natureza Para vocês E mostrar a massa falida aqui O grupo Toledo, usina Capricho A garagem aí Aí a garagem da usina Está vendo? Isso aí é reflorestamento É IP aí Isso aqui é onde ficava o reboque Ali é o lavador Garage E aqui nós vamos gravar um pouco por aqui Mostrar um pouco aqui da frente Aqui da usina Eu trago muita recordação aqui Eu gravo aqui com o maior prazer do mundo Agora prazer de mostrar Não porque ela está falida Que era onde eu ganhava meu pão Prazer de mostrar Que aqui cajueiro já teve indústria Entendeu? Já teve indústria aqui Olha aqui ó Aqui é o reflorestamento dela Os IPs Isso aqui é IP roxo IP amarelo Todo tipo tem aqui Está vendo? Aqui Está vendo aí? Aqui os tanques de mel Onde botava mel Aí Enchia de mel isso aqui E aí meu amigo Aqui é o ponto de ônibus Que vai pra cajueiro Pode ver aqui ó Cajueiro Vai pra cajueiro Aqui ó É indo pra cajueiro Os pessoal está vindo de cajueiro pra Viçosa E aqui É o ponto de ônibus aqui ó Está vendo? O pontinho de ônibus fizeram aqui Prefeitura de cajueiro fez Pra o pessoal pegar ônibus E aqui é a frente da usina Ó A massa falida aí Grupo Toledo Usina Capricho Vocês já viram falar na usina Capricho? Foi aqui onde eu dediquei um pedaço da minha vida Aqui ó Está vendo aí? Aqui ó Aqui ó Aqui na época ó Era patrocinada pela Por isso aí ó Fundação Abrinque Ó Protetora dos animais Das crianças Está vendo aí? Ó Aqui ó Aqui a nossa A usina aí Está vendo? Fechada Ela fechou as portas Faliu Ó Vendo aí? Isso aí gerava muito emprego Meu povo Tá vendo aí ó Tá vendo aí ó Esses carros vão pra Maceió Capital É as vans que transportam passageiros Beleza? Tá vendo aí? Ó 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 E aqui galera Nós vamos prosseguindo Mostrei um pedaço da usina aí E nós vamos prosseguindo mostrando aqui Um pouquinho Tá Mostrando um pouquinho da nossa estrada Nossos caminhos de sempre Aonde eu convivi praticamente a minha vida inteira por aqui Tempo assim chuvoso Igual tá se armando pra chover Era muito triste aqui com o velho Titanic A gente passava por dificuldade Não era fácil Entendeu Não era fácil Aí era o lavador O posto de combustível E a borracharia E aqui era a garagem Entrada da garagem aí Da usina Tá vendo Tá tudo desprezado Quem sabe se não tem alguém um dia Que vai querer arrendar isso aí Pra botar uma indústria de alguma coisa Que é um galpão muito grande Muito bem feito Entendeu Muito grande e muito bem feito Entendeu meu povo Ó Tá vendo Ó Nosso amigo vai pra Maceió Meu amigo van Tá pegando o pessoal Pra ir pra Maceió Tá vendo aí Esse pátio aqui Era onde botava o reboque Carregado de cana Pra entrar pra dentro da indústria Era esse pátio aqui É a única usina Aqui em Alagoas Aqui no interior Aqui que era calçado assim O parquinho aqui Isso aí é um amigo da gente Que tá indo pra Maceió Trabalha na prefeitura de Cajueiro O meu amigo van Ele trabalha na prefeitura de Cajueiro Esse carro é da educação Tá vendo Isso aqui era o lavador O posto de combustível E a borracharia Tá vendo Que era por aqui Aqui era o campo O antigo campo Quando o pessoal jogava muita bola Aqui Ó o que é que virou agora Virou Plantas Isso aqui é a esposa do homem É plantas agora Deixa eu mostrar aqui um pouquinho Isso aqui antigamente era o campo de bola Quando o pessoal jogava bola Aí chegaram e plantaram plantas Entendeu Ó Aí palmeira bonita Tá vendo Olha aqui O que é agora Deixa eu ver se eu entro aqui Olha aí Isso aqui era o campo de bola Olha como tá de plantas Tá vendo Açaí Eu acho que é açaí Não sei Olha aí Como tem Tá vendo Tá vendo aí galera É aqui mais palmeira plantada Tá vendo Ali era a borracharia Ali Borracharia era ali E aqui era o lavador E aí meu amigo Beleza rapaz Isso aí é um amigo da gente Até hoje tá na usina Ele trabalha pros homens da usina Pro fazendeiro aí Ó Entendeu Até hoje ele tá por aí Na lida Ele tá carregando estaca hoje Entendeu É parceiro de trabalho da gente Olha Isso aí era Lavador Posto que a gente abastecia Tudo aqui Borracharia Tá vendo E ali o rapaz Ali tá roçando Tão roçando aí O O O reflorestamento As árvores Limpando aqui em volta Que eu não sei O que é que eles Tão querendo fazer Eu não sei o que eles Tão querendo fazer O rapaz Tá trabalhando ali Tá roçando ali Tá vendo E aqui eu não sei O que é que eles vão fazer Que tá roçando tudo Aí eu não sei Aí pelo jeito Eu vou cortar meu vídeo aqui Porque tem musga ali E eu não posso ficar É Filmando onde tem musga Assim eu vou terminar por aqui O meu vídeo Agradecer a vocês Que gostam do meu trabalho Uma boa tarde Um abraço E tamo junto E misturado Meu amigo Clodos Um abraço pra você Bom dia Tá Que Deus abençoe Sempre A irmã Juine A nossa amiga Ruth Lopes Franci Batista Toda a galera Tá Muito obrigado mesmo Tamo terminando aqui Porque tem um Um som ali Beleza Boa tarde Tchau